O que é o Jornalista? Disponível em podcast em antenaminho.pt, no Youtube e Facebook Antena Minho Sejam bem-vindos para mais uma emissão do Minho Magazine às quartas-feiras na Rádio Antena Minho, pouco depois das 11h com repetição aos sábados a seguir às 9h um programa que pode ser escutado depois no podcast da Rádio Antena Minho pode ser visto no canal Youtube e também na rede social Facebook da Rádio Antena Minho em entrevista de hoje com o Presidente da Associação Empresarial de Braga Daniel Vilaça vai ter também, vai ser também reproduzida uma das próximas edições do jornal Correio Tumim dizer que o Controle Técnico de Emissão pertence ao Manuel Pinto e começo por agradecer a presença do Presidente da Associação Empresarial de Braga tomou posse ainda nem há um ano, faz agora em maio, não é? no próximo mês de maio, um ano que assumiu as funções depois de 14 anos de liderança de Macedo Barbosa e um ano, este de 2023, também marcado pelas comemorações dos 160 anos da Associação Empresarial de Braga que, como todos sabem, ou pelo menos quem não sabe, fica a saber era a Associação Comercial de Braga ou apenas, no fundo, uma mudança de nome que não teve tanto a ver com aquilo que são as próprias características às vezes da própria Associação Empresarial de Braga ou da Associação Antiga, Associação Comercial de Braga Bom, eu começo por pedir ao Presidente da Associação que fale um pouco de si, não é? Um empresário, um jovem empresário na área dos perfumes, não é? e que tem um percurso interessante se calhar mais de empreendedor do que empresário numa primeira fase Isso mesmo Muito obrigado pelo convite, antes de mais eu comecei a minha área a minha destina empresarial só há 17 anos a minha empresa faz 17 anos no dia 31 de janeiro É a Norte Empresa Já somos quase adultos com uma empresa com 18 anos mas eu comecei isto também como criação do próprio emprego apostei em criar a minha própria empresa antes já tinha trabalhado por conta da Outring mas percebi que gostava de fazer algo dentro da minha área eu estava a estudar design comecei a trabalhar com marketing olfativo criar fragrâncias para marcas Isso faz-me quase lembrar enfim e se calhar há muitos daqueles que nos veem e que nos ouvem o filme O Perfume, não é? em que se foi adquirindo ou é-se adquirindo Nós começamos mais por fazer publicidade com cheiro onde nós está por exemplo conseguimos estar a ver um Mopi com uma marca de café e conseguimos estar a cheirar ao mesmo tempo e esse foi o modo para eu comecei a entrar nesta área dos perfumes depois o negócio foi evoluindo fomos criando cada vez mais produtos em 2016 criei uma fábrica em Braga a primeira fábrica de produção de perfumes em Portugal neste momento ainda somos a única de produção de perfumes embora já com uma adaptação nós em 2020 também com a entrada com a pandemia que afetou toda a gente também afetou o nosso setor nós vimos a nossa empresa privada de produzir perfumes porque o álcool tinha que ser destinado à produção de álcool gel e nós também tivemos que nos adaptar e fizemos então um investimento grande nessa área e comprámos linhas de produção de cosmética para produzir álcool gel e para a produção de cosmética e neste momento a empresa já está muito mais apeteçada e estamos preparados para produzir tanto na área da perfumaria como na da cosmética qualquer produto Muito bem Daniel Vilaça no fundo começa a ser um empreendedor começa como eu disse na questão que lhe coloquei depois enfim passa a ser empreendedor e um empresário também essa sua experiência no início de atividade empresarial de atividade de empreendedor de alguma forma ajudou-o a decidir na altura de assumir as funções de presidente da Associação Empresarial de Braga enfim, dê-lhe um know-how para estas funções Sim eu desde que comecei desde criança que eu estive ligado ao associativismo desde ligado aos escuteiros depois ligado a uma junta de freguesia em Celerosa na minha área de residência depois da junta de freguesia fiz logo parte da Associação Empresarial eu estive oito anos ainda com o doutor Maceiro Barbosa estive no Conselho Fiscal depois passei para a direção ou seja, eu acho que qualquer empresário deve estar ligado à comunidade nós temos que criar aqui espaços de networking temos que trocar experiências qualquer empresário que se feche dentro das suas portas dificilmente poderá crescer e vai ver o mundo de outra forma nós vamos ouvir se calhar opiniões de colegas que estão connosco na direção e formas deles gerirem as suas empresas que vamos poder adaptar nas nossas e contactos que é o mais importante mas sem dúvida sem dúvida que a experiência do empreendedorismo esta ligação que eu tive sempre desde muito jovem à área do associativismo foi uma decisão também para assumir este cargo e assume funções numa altura em que se está a sair da pandemia e se está a entrar num conflito armado com repercussões económicas a todos os níveis mas voltemos um pouco atrás e disse também há pouco uma coisa que o trabalhar em rede o networking isso implica uma nova mentalidade empresarial no setor nomeadamente do comércio e serviços sem dúvida as associações existem para isso mesmo é para colocar as empresas a trabalhar em rede e pode ajudar-nos também em alguns problemas algumas burocracias isso também obriga a uma certa mudança do próprio paradigma de uma associação comercial que se calhar no passado tinha outros enfim outros trabalhava de uma outra maneira tinha outras características hoje a realidade é completamente diferente se calhar de há uma década sim nós estamos estamos num num momento onde os negócios são mudam mudam quase todos os dias quase todos os dias nós temos que vender de forma diferente temos que comunicar com o cliente de forma diferente ainda há 10 anos atrás cada época as pessoas pensavam em ter uma uma loja online neste momento uma empresa que não tem uma presença online que não tem uma loja online quase que não existe para os jovens os jovens neste momento optam muito mais por fazer as suas compras no mercado digital do que fazer no mercado físico e as empresas têm que se adaptar têm que se juntar em rede muitas vezes o facto de não conseguirem criar o seu próprio negócio online poder juntar várias empresas e criarem ali um marketplace como nós temos por exemplo o iShop Braga são formas que isto só é possível se nós tivermos em rede a trabalharmos todos para o mesmo fim no fundo uma associação empresarial hoje tem que dar um passo à frente dos próprios empresários porque nessa perspetiva que acabou de mencionar cabe no fundo também gerir esses interesses empresariais que hoje realmente tem outra profundidade chamemos-lhe assim em termos até de negócio essa questão de hoje estar na net de hoje ter um negócio online era algo que não existia ou pelo menos não era assim tão premente há meia dúzia de anos se calhar nós procuramos e temos vindo já a fazê-lo ao longo de alguns anos e agora ainda mais estamos a reforçar ainda mais diversas ações que fazemos de webinars de formações para empresários formações para para ativos onde estamos a tentar dar ferramentas aos empresários para se adaptarem para estas novas tendências nós já demos diversas formações em mercado digital damos em formas de vender porque nós não podemos vender da mesma forma que vendíamos pijamas há 20 anos não podemos se calhar vendê-lo da mesma forma agora nós temos que nos adaptar e há essa mentalidade do empresário porque se calhar temos aqui um choque de mentalidades é verdade que se calhar também algum empresário algum comerciante mais antigo até por força da idade acaba por deixar muitas vezes pessoas mais jovens ou filhos ou dos parentes mais jovens para prosseguirem o negócio e depois há os jovens também que se lançam no mundo do negócio portanto se calhar há aqui uma mudança também de paradigma no que diz respeito a quem é hoje como se sente a competitividade obriga as pessoas a mudarem e a entrada dos jovens com a criação de novos negócios também obrigam se calhar os mais antigos a terem que dar da perna para acompanharem as tendências é claro que ainda existe no mercado algumas pessoas com alguma retração a esse tipo de mudanças mas é o nosso dever também da associação fazer ver essas pessoas que têm que mudar têm aqui na associação empresarial de Braga um parceiro que os pode ajudar nessas matérias e se calhar depois também é importante começar a contratar pessoas mais jovens para começar a gerir a empresa de outra forma no fundo até pela sua experiência quem não está hoje na internet quem hoje não consegue não tem os seus produtos à venda não existe tem muitas dificuldades em subsistir eu acho que já a palavra não existe mesmo acho que é não estar na internet uma empresa que não tenha uma presença nem que seja nas redes sociais num site onde possa comunicar com os seus clientes já quase não existe a credibilidade que poderá ter no mercado é muito diferente em Braga o número de empresas no setor do comércio que estão hoje já com com essa presença nas redes sociais e com as suas páginas para ver os produtos hoje é uma grande parte das empresas eu acho que Braga Braga é um exemplo para o país nós temos mesmo lojas com as chamadas lojas com história lojas centenárias que estão com uma presença online muito viva com publicações diárias com os sites atualizados já muitas com loja online eu acho que isso é um exemplo agora temos que chegar a um número mais alargado de empresas a estar com esta presença no digital qual é que é a dificuldade que se coloca no desenvolvimento dessa área mais de para a transição digital e sim muitas vezes são lançados programas pelo Estado de apoio à criação de lojas online mas depois da dificuldade é o empresário conseguir gerir essa plataforma e é uma plataforma que ao fim de um ano já está completamente obsoleta nós neste momento não comprámos uma loja online ou não mandámos fazer uma loja online e ao fim de um ano ela continua em funcionamento não ela tem que ter manutenção quase diária e esse tipo de dificuldade é que faz com que as pessoas também não tenham tempo não tenham essa formação e a associação empresarial aí tem o papel de procurar esse foi por exemplo o objetivo da criação do iShop Braga que nós podermos juntar no Marketplace vários players aqui da nossa região onde pudessem ter uma presença de venda online com a gestão a cargo da Associação Empresarial Braga Presidente Daniel Vilaça hoje o setor do comércio e podemos nos reportar aqui na Braga mas ganhar um pouco a realidade a nível nacional é um pouco até fruto para já fruto das condições pandémicas que existiram e que quase que fez uma seleção não diria uma seleção natural mas quase que muitas empresas acabaram por se extinguir com a situação de pandemia outras têm dificuldades também próprias da situação económica que se vai atravessando mas aquilo que eu queria perguntar é hoje as empresas são mais efémeras no tempo de duração hoje criam-se empresas no setor do comércio e se calhar daqui por meia dúzia de meses desaparecem acho que se criou aqui uma facilidade muito grande de criar uma empresa nós para andar de carro temos que tirar uma carta de condução temos que passar pelo código temos que ter aulas de condução e isso demora algum tempo para fazer uma empresa ou para criar uma empresa precisamos ter um euro e ao fim de meia hora está a empresa criada e esse é o grande problema de muitas empresas não sobreviverem no nosso país não será só no nosso país mas criam-se muitos negócios onde não há uma base nem de gestão da empresa nem de conhecimento do próprio negócio e isso depois tem uma duração muito curta e acho que aí há um erro porque o Estado muitas vezes quer baixar taxas de desemprego e criar números e se calhar impulsionou-se muitas pessoas a criar o seu próprio emprego no IFP quando essas pessoas se calhar não tinham o mínimo de formação para ter uma empresa e acho que esse é o grande problema muitas pessoas enfim costumavam-se numa situação devida de alguma indecisão acabam por ir abrir um café abrir uma pequena loja um pequeno estabelecimento e depois vêm problemas não é de insolvência problemas de até de claro eu acho que essa facilidade de continuidade do negócio essa facilidade vem agravar ainda depois o problema mais à frente porque eles até podem ter à cabeça o valor do desemprego total e têm ali 20 mil euros para criar o próprio negócio mas depois se não tiverem uma base de formação para saber gerir não são todos há muitos negócios que batem batem certo eu dou-lhe um exemplo o meu exemplo eu criei a minha empresa com um apoio destes da criação do próprio emprego no IFP agora não são todos maus exemplos agora tem que haver uma base eu dou um um exemplo e isso há países que fazem isto para abrir um restaurante em alguns países um dos sócios tem obrigatoriamente que ter uma um curso na área da cozinha em Portugal qualquer pessoa pode abrir um restaurante qualquer coisa sem o mínimo de formação e eu acho que isso aí deveria ser mudado isso às vezes faz toda a diferença faz toda a diferença de continuidade de negócio já agora deixa-me colocar uma outra questão que tem a ver com esta abertura e encerramento de muitos estabelecimentos comerciais até em Braga houve uma uma presença cada vez maior de cidadãos brasileiros uma comunidade brasileira cada vez maior e muitos deles também estão ligados enfim querem abrir o seu próprio negócio querem ter essa enfim querem arriscar em termos de de negócio de loja de estabelecimento qual é que é a sensibilidade que tem neste momento em relação a essa situação de cidadãos nomeadamente brasileiros terem essa enfim estarem também eles a serem integrarem a rede da rede de comércio de Braga Muito bem nós temos já muitos empresários ficam negócios até bastante interessantes muito atrativos e temos outros que por falta de conhecimento uma nós quando abrimos uma empresa no Brasil mesmo que o conceito não seja grande coisa é difícil correr mal porque é tanta gente agora abrir um conceito às vezes de nicho porque um nicho no Brasil é são milhares de pessoas o nicho em Braga são 100 ou 200 pessoas e muitas vezes abrem-se negócios que são para nichos e se calhar até em localizações menos premium e às vezes correm correm menos bem mas são empresários que estão também aqui a dinamizar o comércio temos aqui na restauração já imensos empresários brasileiros com conceitos de pizzarias com conceitos de sushi não muito na área de comércio é mais na restauração na área de comércio até não não se vê muito mas é mesmo se calhar esta diferença de culturas da quantidade de pessoas que há no Brasil dá para a quantidade de pessoas que há aqui em Braga para o mercado não é um mercado muito mais diminuto que análise é que faz neste momento do setor do comércio em Braga enfim tem aberto mais lojas têm fechado mais lojas partindo da enfim daquele marco e daquele momento que é o momento da pandemia mesmo durante a pandemia não fecharam assim tantos negócios entre os que fecharam e os que abriram acho que ficou praticamente o número ficou praticamente igual agora nós vemos que a recuperação não está a ser assim tão seller como nós gostaríamos na restauração e na na hotelaria houve um crescimento brutal sim com tendência até continuar neste momento estão a bater recordes de números que nunca conseguiram bater no comércio o comércio tem um crescimento teve crescimento mas tem um crescimento muito mais lento vai muito à boleia do turismo o turismo está agora a crescer e já vemos o comércio também aqui a beneficiar nós tínhamos até uma previsão de do número de 250 milhões de euros em dezembro e fechámos o ano com 260 milhões de euros ultrapassou até as nossas expectativas isso é um valor relacionado com o volume de negócios entre pagamentos eletrónicos ou levantamento em numerário nas caixas multibanco durante o ano de 2000 durante o mês de dezembro de 2022 260 milhões de euros é um valor muito superior ao ano por exemplo de 2019 antes da pandemia aproveitar a sua presença aqui e está a falar do setor do turismo e da restauração que tem tido já tinha antes da pandemia valores muito elevados em termos de volume de negócios de presenças na sua opinião como empresário e também como presidente da associação empresarial de Braga e nós reparámos que na altura em que muitos estabelecimentos se encerraram muitos estabelecimentos fecharam o setor do setor da autaria e da restauração foi dos mais complicados porque houve muitas pessoas que saíram da profissão e alguns nem sequer tiveram mais vontade de regressar ou seja isto leva-me a colocar a questão de se é se é correto colocar os ovos se é acertado para um empresário colocar os ovos todos no mesmo cesto ou seja haver um tão grande crescimento do setor de hotelaria e de restauração senão é um risco demasiado elevado é verdade que o risco faz parte da atividade do empresário não é do negócio mas nós estamos aqui a colocar todos os ovos ou grande parte dos ovos no mesmo cesto há sempre aqui um risco embora que nós estamos a ganhar muito neste setor da restauração do turismo o facto da guerra estar na Ucrânia bastante longe de Portugal nós estamos aqui quase num cantinho Portugal passa a ser um país minimamente seguro com sol com praia e foi foi um dos destinos muito escolhidos por Inglaterra por os alemães pelos franceses por muitos americanos também até para viverem cá não só para para estarem cá como turistas e nós estamos a viver aqui um momento sei lá se calhar especial eu espero que isto continue mas colocar os ovos todos no mesmo cesto também é é bastante é um risco muito grande aliás a situação pandémica que se viveu vem de mostrar que o país não poderia viver só ou ter só o turismo como realmente o turismo será sempre uma alavanca para o nosso país este setor da restauração da hotelaria é sem dúvida um dos setores mais importantes que nós temos em Portugal mas nós temos que diversificar os negócios temos que criar mais indústria temos que ter produtos fabricados cá em Portugal se calhar temos que apostar muito na na marca do que compra o que é nosso não sei se foi a melhor estratégia do que compra o que é nosso mas temos que fazer com que as empresas portuguesas comecem a consumir também produtos portugueses sim sim e não dar tanta importância aos produtos importados e só aí é que vamos crescer num todo porque se nós não importarmos menos e começamos a exportar mais vamos ganhar noutros setores também há bocado dava o exemplo da comunidade brasileira que é aquela que está em maior número no conceito de Braga atualmente da comunidade não portuguesa na perspectiva de fazer também os seus negócios mas também na perspectiva dos consumidores houve um aumento bastante significativo do número de consumidores também em Braga esses números fazem algum sentido tem alguma refletem-se de alguma maneira sem dúvida sem dúvida que vieram a comunidade brasileira veio colmatar aqui alguns espaços vazios eu lembro-me até de conversar com alguns empresários por exemplo na área dos cabeleireiros que tinham bastante gente em diferentes horas do dia de manhã mais na hora do almoço e mais ao final do dia e neste momento tem o dia todo preenchido com uma grande porcentagem de clientes da comunidade brasileira e isto nos outros setores nós vemos qualquer esplanada agora no centro de Braga vemos brasileiros a consumir não estão só lá sentados a ver as pessoas a passar aí nesse aspecto tem havido também um aumento na presença nos estabelecimentos sem dúvida é benéfico o Braga começou a ter mais movimento mais gente mas agora qualquer festa que aconteça em Braga raramente corre mal há sempre quase sempre sucesso acho que só trouxe aqui mais vida à nossa cidade um dos aspectos deste quando assumiu e aliás focou isso no seu discurso focou a questão da pandemia que foi realmente um ponto de alguma rotura esta situação de conflito que se vai vivendo trouxe a inflação já estava que já se fazia sentir não é propriamente uma consequência exclusiva do conflito da Ucrânia e da Rússia mas a inflação tem vindo tem vindo a aumentar e fala-se da necessidade de acompanhar esse aumento da inflação com mais salários para para os trabalhadores o setor do comércio sendo diversificado e se calhar cada caso é um caso e cada setor dentro desse bolo tem capacidade para acompanhar aumentos salariais nomeadamente salário mínimo e um pouco mais porque o salário mínimo é mesmo salário mínimo fala-se de um salário intermédio que as pessoas situam mais ou menos nos mil e tal mil e cem mil e duzentos euros e sim eu acho que é difícil qualquer empresa portuguesa acompanhar esta subida do salário mínimo eu sou a favor de que as empresas as pessoas têm que ganhar mais o salário mínimo é muito muito baixo em Portugal mas fazer um aumento num curto espaço de tempo tão tão pequeno fazer um aumento destes é que nós não vamos aumentar só os salários mínimos nós só aumentamos o salário de 705 por exemplo agora para 760 euros vamos ter que aumentar os salários de quem recebe 850 e 900 e mil vão ter que ser todos atualizados a subida começa-se a nivelar por baixo estamos a nivelar por baixo daqui a pouco temos toda a gente a ganhar 900 euros ou mil euros e eu acho que um salário eu não me entender como empresário e se calhar isto aqui já nem é muito comum como o presidente da associação não fica-se cada muito bem dizer isto mas eu acho que nem deveria haver um salário mínimo um salário deve ser pago mediante a produtividade de cada funcionário deveria haver uma flexibilidade muito maior na contratação as pessoas podiam ganhar como em outros países fazem x horas de trabalho e ganham quase a hora e há aqui uma dificuldade tão grande em contratar e em despedir que muitas vezes prejudica não só as empresas mas prejudica também há muitos setores têm dificuldade de contratação de pessoas para trabalhar é transversal a falta de mão de obra está está a atingir todas as empresas muito na área da restauração e da hotelaria mas aí as empresas tem a ver com os salários baixos na sua opinião tem a ver com os horários os horários que são praticados na restauração e na hotelaria têm que ser mudados nós neste momento dificilmente encontramos portugueses a trabalhar na área da restauração e da hotelaria porque dificilmente alguém quer trabalhar seis dias por semana sem ter uma noite a jantar com a família sem ter um fim de semana e isto vai ter que se mudar um bocado aqui em mentalidades nós criámos até muito recentemente foi uma das estratégias desta nova direcção foi criar vários conselhos consultivos por diferentes setores de negócio um deles é restauração hotelaria e similares onde já tivemos a nossa primeira reunião e dessa reunião vão surgir aqui algumas ideias uma das ideias mais partilhadas pelos empresários é que as empresas vão ter que se adaptar se calhar vai ter que haver um turno para as pessoas que abrem o restaurante e fazem o o almoço e vai ter que haver um turno para as pessoas que fazem o jantar e fazem o feixe isso quase e as pessoas vão ter que ter duas equipas e as pessoas vão ter que ter pelo menos um fim de semana de 15 em 15 dias porque senão ninguém não vamos conseguir ter portugueses a trabalhar nem vamos conseguir reter talento porque ninguém aguenta trabalhar seis dias por falar dos conselhos consultivos na área do turismo e da restauração há outros conselhos consultivos já estão sim nós temos um conselho consultivo da indústria um conselho consultivo mais para as áreas tecnológicas ou seja a ideia é nós ao escoltarmos os empresários temos uma uma lista de 20 empresários às vezes 25 empresários por cada um dos conselhos consultivos são feitas cerca de quatro reuniões por ano e vamos ao escoltar quais são as necessidades quais são as iniciativas que eles pensam que a associação deveria abraçar porque eu acho que uma associação tem que ser a voz dos empresários uma associação tem que ouvir o que é que os empresários querem para depois colocar no terreno quando apresentou recentemente as grandes linhas de atuação da associação empresarial de Braga e as metas a alcançar em 2023 falou de três momentos por um lado e podemos começar por aí promover a reorganização dos serviços da associação no sentido de melhorar a coordenação e monitorização do trabalho desenvolvido concretamente onde é que pretende chegar com esta nós fizemos já uma reestruturação na zona de apoio ao associado é um setor que nós temos que reforçar mais a comunicação com o associado o apoio ouvirmos mais os nossos associados temos também neste momento tentar reorganizar para termos uma pessoa só no terreno em contacto com as empresas para a agriação de novos associados para reter os que já existem informar do que é que está a ser feito a nível de formações a nível de de webinares a nível de diferenças de atividades que a associação pratica durante todo o dia mas é preciso comunicar e aí nós temos que fazer de forma diferente sentimos aqui a necessidade de fazer aqui algumas mudanças depois fala da introdução de uma nova dinâmica na vida associativa da instituição uma participação mais ativa dos associados e dirigentes nas atividades realizadas pela associação estou a cita-lo os associados às vezes tem essa ideia que o setor do comércio pelo menos a ideia que passava era que havia muito mais expectativa do que propriamente uma proatividade uma proreatividade em relação àquilo que eram as próprias necessidades de divulgação do comércio ainda se passa isso nos tempos atuais eu acho que tem que se mudar aqui algumas mentalidades também para as pessoas têm que perceber o que é que é o associativismo nós temos que ter os empresários a trabalhar connosco se nós não tivermos os empresários a trabalhar connosco nós nunca vamos saber o que é que eles precisam quais são as necessidades e acho que aí por exemplo nós já fizemos aqui uma alteração na última assembleia que fizemos já fizemos também de forma digital onde os associados possam assistir às assembleias a partir de casa sabemos que não são horários costumam ser à noite não são horários muito favoráveis é uma prática para manter vamos manter isto agora com os conselhos consultivos vamos também tentar fazer com que os empresários venham mais à associação e usufruam mais dos serviços que nós temos porque o valor da nossa cota é um valor mesmo muito muito baixo para os serviços que nós podemos prestar a cada empresa então é na perspectiva poder aumentar essa cota não nós aumentar a cota não o poderemos fazer ainda por cima com a forma que está o mercado com esta inflação isto é impensável mas nós queremos realmente prestar um melhor serviço às empresas mas para isso precisamos que elas venham ter connosco e nos digam o que é que necessitam seja um lobby para uma licença seja um contato direto com o governo com uma câmara municipal seja uma ajuda na criação do próprio emprego de criação de um projeto um dos serviços mais utilizados pelos associados é até o nosso departamento jurídico onde às vezes para fazer um contrato com um trabalhador para um contrato por exemplo para uma prestação de serviços isso tudo são serviços que estão ao alcance de cada associado e que muitas vezes eles não usufruem por inércia ou seja não vão ter connosco esse é um dos grandes problemas da classe empresarial do comércio é alguma inércia esperar um pouco que sejam os outros a resolver que seja a associação a resolver há essa mentalidade o facto de às vezes nós estarmos juntos num evento até pode não interessar o tema mas o facto de estarmos juntos e estarem ali 10 ou 20 empresários o networking que podemos fazer nessa reunião pode ser benéfico a nós fazermos um negócio que nem estávamos a contar isto aqui os empresários têm que ver isto como um potencial de negócio de promoção de networking ainda há muitas empresas que não são associadas da associação empresarial de Braga se fosse possível em termos percentuais dar uma ideia porque nós estamos a falar também só de Braga estamos a falar de Braga e do Conselho de Vila Verde de Amarjo de Amarjo de Vila de Minho e Terrasbor nós temos passámos um bocadinho os mil associados é muito pouco para nos três municípios sim nos três municípios é mais em Braga mas nós temos aqui um potencial de crescimento brutal precisamos mesmo de hipoterreno de tentar angariar novos sócios isso é muito enfim dado aquilo que parece ser o tecido económico empresarial que abrange os setores que são abrangidos pela associação empresarial de Braga não é um número muito realmente muito insuficiente é insuficiente nós temos que crescer a nossa base associativa com esta alteração do nome da associação comercial para a associação empresarial nós também passámos a abranger aqui a área da indústria da construção e já temos muitos associados nesses setores são setores que nós queremos crescer queremos angariar empresas e queremos também tentar aqui fazer programas destinados a cada um dos setores de negócios porque não podemos fazer só atividades para o comércio temos que fazer para o comércio temos que fazer para os serviços temos que fazer para a indústria para a construção temos que ajudar as empresas de todas as formas possíveis imaginárias outro dos objetivos que traçou uma forma de objetivos gerais é o desenvolvimento de novas iniciativas de promoção e dinamização das atividades económicas isso encaixa um pouco naquilo também que acabou de dizer sim sim nós temos que tentar criar aqui atividades que dinamizem o setor de negócio nós sabemos que à partida não vamos conseguir ajudar muito na área da indústria da construção porque não vamos poder fazer uma feira da construção nenhuma feira da indústria o passado a associação na altura comercial tinha essa propensão para ser parceira na organização de certames de feiras essa é uma vocação que se perdeu é difícil no contexto atual no contexto atual fazer feiras em Portugal é muito muito arriscado são poucas as feiras que se fazem em Portugal que têm sucesso temos algumas aqui em Braga aqui em Braga se calhar as únicas que têm sucesso será a Braga Noivos e a Agro mas o resto são muito poucas as que têm sucesso mas mesmo pelo resto do país há poucas feiras com sucesso e depois é assim nós estamos a tentar apostar na exportação se calhar é mais benéfico nós tentarmos arranjar aqui programas de missões empresariais juntamente com o ISEP ou com as câmaras de comércio e tentar levar os empresários a estar em contacto com empresas no exterior e será muito mais benéfico que fazer uma feira algo que preocupa os empresários e não só também os trabalhadores no fundo é a questão da fiscalidade que continua a penalizar muito as empresas e os trabalhadores e esta é uma matéria que as associações empresariais têm feito forcing mas não têm tido um feedback por parte do governo Isto é uma carga fiscal brutal eu ainda ontem estive a ver um exemplo que por exemplo uma pessoa um trabalhador que ganha o ordenado mínimo agora os 760 euros que não tem filhos ganha mais do que uma pessoa que tenha um aumento para 800 euros leva mais dinheiro para casa limpo porque são taxas brutais depois de uma pessoa que quer aumentar salários eu se quero pagar 1500 euros a um funcionário esse salário são quase 3000 isto tem que ser revisto de alguma forma isto não pode não podemos ter esta a penalização do trabalho dos custos do trabalho isso mesmo uma empresa para ter um trabalhador a ganhar um ordenado de 1500 euros tem uma carga de 3000 isto é quase impensável no tempo em que estamos mais custos com IRC com esta inflação juros falta de matérias primas isto tem tudo a agravar neste momento qual é a radiografia que tem o diagnóstico desta situação que vai fazer agora no ano também que começou o conflito e que veio provocar como faço mais visível a inflação e a mais calada de preços para o consumidor quase em algumas áreas quase brutal sim houve aqui uma escalada brutal a nível de preços de matérias primas infelizmente muitas empresas não estão a conseguir repercutir esse valor no consumidor estão aqui a esmagar um bocado as suas margens porque não há forma de fazer aumentos brutais há situações onde por exemplo soluções assim de imediatas é que na sua opinião poderiam ser tomadas isto tem que ser revista a taxa do IVA tem que ser revista nem que seja por exemplo nos bens essenciais como fez Espanha eu não percebo como é que em Portugal isso ainda não foi feito e isso seria uma medida que ajudava uma grande parte da população mas também sabemos que isto na política nós empresários e as suas empresariais somos um bocadinho diferentes das decisões políticas tentámos influenciar mas às vezes não conseguimos mas é mais fácil dar um cheque com um valor que a pessoa vai gastar ao fim de três ou quatro dias do que baixar o IVA que isso ia ter impacto no dia a dia das pessoas não é tão popular exatamente mas sem dúvida que esse seria o caminho aí na eletricidade a eletricidade está nós temos aqui exemplos aqui em Braga por exemplo uma unidade ou atoleira que nos reportou que estava a pagar antes destes aumentos cerca de 15 mil euros mensais e passou a pagar 90 mil euros isto são custos completamente absurdos que faz com que o preço dos quartos tenham que aumentar se aumentam vai baixar a procura isto aqui é uma bola de neve tem que ser revista Há pouco falava da própria abrangência da associação empresarial de Braga não é só o setor do comércio dos serviços também tem a indústria tem também outras áreas qual é a relação com a associação empresarial do Guinho? sim uma relação cordial a associação empresarial do Guinho ainda é bastante recente fez agora dois anos mas temos uma relação cordial acho que são não são de coisas não não nem pensar são trabalhos completamente distintos acho que nós temos é que trabalhar em conjunto a associação empresarial do Guinho será certamente mais uma uma associação mais de lobby trabalha com empresas de maior dimensão e a associação empresarial de Braga trabalha se calhar o mercado mais ou seja a economia se calhar mais real que são as empresas mais pequenas as médias empresas e acho que se nós trabalharmos em conjunto toda a nossa região tem a ganhar não ganhamos nada em andarmos aqui de costas voltadas recentemente recentemente o ano passado mas creio que em outubro de novembro a associação empresarial de Braga teve uma reunião com o vereador responsável pelo PDM de Braga houve já alguns avanços na altura o Daniel Vilaça apelou a existência de soluções de acesso a terrenos e espaços urbanizáveis para as empresas que queiram ampliar as suas instalações e curiosamente o mesmo vereador é também responsável pela gestão do centro do centro histórico do centro urbano da cidade com os estacionamentos com os tempos de cargas e descargas como é que como é que faz a avaliação e quais são e se há problemas a resolver nessa nessas duas áreas sim o tema principal dessa reunião foi mesmo a revisão do PDM nós temos tido diversos pedidos de empresas mais na área industrial que necessitam de crescer são mesmo muitas as empresas que precisam de umas instalações maiores e não têm em Braga uma única solução de crescimento não há pensado para Braga um parque industrial por exemplo municipal onde possam atrair novos investimentos na área da indústria e também estas empresas de Braga que queiram fazer aumentos nas suas instalações e isso não está pensado no PDM ficámos contentes porque está previsto um aumento de cerca de 20% da área de construção inclusive desta área de terrenos industriais e isso vai fazer com que os valores também baixem um bocado os valores agora estão completamente proibitivos para qualquer empresa fazer um novo investimento não só os valores do terreno mas o ferro aumentou o valor da mandobra da construção aumentou qualquer empresa queira neste momento fazer um novo pavilhão custa quase o dobro do preço do que custava há 3 ou 4 anos atrás E na questão da gestão do trânsito que é um caos na cidade de Braga mas na questão da gestão do estacionamento dos acessos aos tempos de cargas e descargas neste momento qual é que é a avaliação que faz? Eu ainda não tive a oportunidade de ter essa reunião para esse tema tem que ser revisto também aqui o trânsito aqui na cidade nós temos que finalizar alguns projetos que ficaram na gaveta um deles aquela variante do cava que ia sair junto ao aleclério que nós pensámos que isso seria uma das soluções para a cidade e a reduzir ali muito o trânsito no lado de Enfias na zona da Lido Sá de Miranda agora em relação ao centro da cidade o estacionamento dos caracómetros veio resolver alguma rotatividade de pessoas é importante também que o valor não seja muito baixo por senão as pessoas estacionam o carro e o carro fica lá o dia todo e não há rotatividade nas pessoas que vão ao comércio agora nós também temos às vezes que encontrar formas de ultrapassar não olhar só para o problema e vamos tentar encontrar uma solução e foi isso que a associação empresarial já fez nós fizemos um acordo com a Braga Parques onde conseguimos comprar um pacote de horas de estacionamento a 50% de desconto em relação ao valor que eles praticam habitualmente as empresas podem adquirir esses vouchers na associação empresarial e depois oferecê-los aos clientes ou vendê-los a forma como quiserem a ideia é oferecerem para haver aqui uma rotatividade nós temos que às vezes encontrar as soluções não só à volta dos problemas para as pessoas estacionarem pagam para ir ao comércio tradicional chamado comércio de rouba em contraponto com as grandes superfícies aliás essas questões da instalação de grandes superfícies parece nestes últimos anos estar de alguma forma resolvida não há grandes projetos ou pelo menos porque se a gente no conhecimento público não há projetos de mais grandes superfícies para Braga ou há ali alguma situação não temos conhecimento de mais nenhuma grande superfície e também noto que as pessoas estão a mudar a sua cultura e a tentarem vir novamente para a rua fazer compras na rua é muito mais apelativo mais sexy mais ou seja nós podemos vir com a família passear vamos almoçar podemos trazer o canzinho é uma experiência de compra completamente diferente do que ir a uma superfície dessas de grande dimensão agora a minha opinião é que também deveriam ser revistos se calhar alguns horários dessas grandes superfícies porque eu tenho alguma experiência os meus pais viveram na Alemanha eu tive há algum tempo as minhas férias eram passadas na Alemanha e não existia nada aberto a partir das oito e acha que essa devia ser também uma medida aplicada em Portugal eu acho que alguma coisa deveria ser feita não faz sentido nós termos centros comercials abertos até à meia-noite as pessoas estão a trabalhar até à meia-noite às vezes à semana alguns às onze horas outros à meia-noite e aos domingos faz sentido e aos domingos se nós tivéssemos como existe na Alemanha ao sábado fecha tudo às oito da noite e ao domingo algumas estão abertas até à uma da tarde mas durante a tarde está tudo fechado e o que é que isso faz? Faz com que as pessoas consumam mais cultura possam ir para o jardim espaciar possam ter momentos em família e nós estamos a perder muito isso estamos a criar aqui uma uma comunidade que consumista que vão passear em família vai-se passear para o shopping A questão dos horários no comércio tal como está neste momento está está também resolvida em termos daquilo que são as necessidades do comércio Eu acho que cada empresa tem que se adaptar à tipologia de cliente eu acho que o comércio não pode não pode ser regra geral abrir às 10 e fechar às 7 porque há clientes diferentes em diferentes setores e as dificidades do próprio negócio Presidente Daniel Velza estamos a chegar ao fim da nossa entrevista mas eu queria falar obviamente dos 160 anos da Associação Empresarial de Braga o que é que está previsto acontecer durante este ano para assinalar este número redondo de existência de 160 anos Isso mesmo 160 anos é sem dúvida uma data que nos honra muito nós somos uma das associações mais antigas do país nós temos preparado para durante este ano todo um ciclo de conferências com com pessoas de renome que vêm cá dar o seu contributo de forma também podermos oferecer aos nossos empresários um painel de oradores muito rico vamos ter também uma gala de comemoração dos 160 anos Que vai acontecer quando essa gala ainda não temos data fechada para a gala mas queremos que essa gala seja uma gala de distinção de alguns associados uma gala que terá também um jantar jantar e gala ou seja será um ano de festa quando nós estamos a preparar várias surpresas algumas que também não queria estar a divulgá-la já mas a gala com a com a distinção de alguns associados distinção também de alguns empresários ex-dirigentes e também dar oferecermos um bocado à comunidade com com estes ciclos de conferências aberta toda a comunidade e não só aos empresários associados da Associação Empresarial de Braga Tantas personalidades que a Associação Empresarial de Braga pode convidar como Presidente da República estar na vossa a vossa mente ter o Marcelo Belo de Souza aqui ou o Primeiro-Ministro ou vir alguma figura tutelar da nossa da nossa administração O nosso o nosso Presidente é é uma pessoa amiga da casa uma pessoa que já passou muitas vezes ali pela Associação Empresarial de Braga e certamente poderá ser uma das pessoas a estar presente na nossa gala Nós estamos a chegar mesmo ao fim da entrevista não temos muito mais tempo enfim haveria mais alguns assuntos para falarmos mas o tempo também não nos permite adiantarmos mais não sei se quer enfim fazer um sublinhado final Eu agradecia agradecia esta esta entrevista este é o meu primeiro ano de gestão aqui da Associação Empresarial de Braga não estou sozinho estou com uma com uma equipa muito interessante de empresários com muita experiência não só na base associativa mas também como empresários que trazem muito para esta associação ideias novas e o que nós o que nós pedíamos é que os empresários se unissem mais à associação e que olhassem para isto como um ponto de networking e de de enriquecimento da das suas dos seus contactos e das necessidades que têm ao longo do dia Até porém os grandes desafios que se colocam e sabes num mundo de mudança temos as novas tecnologias e hoje Braga é uma cidade que tem já um conjunto de empresas ligadas a novas tecnologias e creio que a Associação Empresarial de Braga também tem muitos programas como aliás mencionou virados para esse apoio e se calhar Braga é um dos sítios é um dos conselhos onde o volume de negócios transações usando os meios digitais mais se faz sentir Sem dúvida nós Braga já é considerada a Silicon Valley aqui de Portugal temos mesmo muitas empresas na área do IT e devemos aproveitá-las se calhar às vezes fazer parcerias com este tipo de empresas até algumas delas internacionais que estão cá assediadas em Braga que às vezes querem fazer projetos pilotos com empresas locais para testarem software de testarem produtos e muitas vezes nós não estamos ligados a estas empresas porque não temos o conhecimento não temos o contacto com essas empresárias e isso acontece dentro das associações Muito bem Obrigado Presidente Daniel Vilaça Presidente da Associação Empresarial de Braga neste Minho Magazine de hoje um programa que repete no sábado às nove da manhã e que terá também publicação nas próximas edições do jornal Correio do Minho Voltamos de hoje a oito dias para mais um tema e mais um convidado Minho Magazine A entrevista O comentário e a opinião O contraditório Minho Magazine À quarta-feira entre as onze e o meio-dia Um programa com o jornalista Rui Alberto Sequeira Disponível em podcast em antenaminho.pt no Youtube e Facebook Antena Minho